Olá, vamos seguindo então aqui o nosso curso de Adobe Illustrator CC, agora vendo tabulação. Como assim tabulação, Cid? Tabulação, por exemplo, esse trabalho aqui, isso aqui foi feito com tabulação, você vai precisar fazer, lembrando que o Illustrator não é um design, que você vai fazer um livro, aqui dentro vai precisar fazer um sumário, mas se você precisar fazer alguma coisa nesse sentido aqui, com recursos de tabulação, de índice, de sumário, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer aqui usando o recurso também aqui do Illustrator. Para isso, basta que você pegue a ferramenta T, de texto, escolha onde você vai demarcar a área de texto, você abre uma caixa, que você vai digitar o texto em formato de texto mesmo, não em forma de texto objeto, pode até apagar já, tecla Backspace ou Delete. Aqui em cima, no menu janela, nós temos aqui em cima, aqui embaixo, a guia tipo, aí nós temos tabulação, ou Shift, Ctrl, T. Aí ele abriu, logo acima do espaço que você começou, que você criou, ele abriu uma régua, chamada tabulação, com os marcadores de tabulação. Então, aqui nós temos os marcadores, nós temos, se você quer que ele fique alinhado à esquerda, centralizado à direita, ou ainda no modo decimal. Mas, geralmente, o padrãozinho aqui, a esquerda ele já está, você sempre vai digitar da esquerda para a direita, como no modelo aqui, vai digitar da esquerda para a direita, ok? Então, já está. O centro é, digamos, se você quer mais uma coluna centralizada, porque o padrão, geralmente, são duas colunas, uma à esquerda e a outra à direita, que vai ficar da direita para a esquerda. Então, aqui, geralmente, o padrão, você já escolhe o que você quer, então, eu vou pegar aqui, alinhado à direita, justificado à direita, que você vai ser da direita para a esquerda. Já vou escolher o ponto aqui. Veja que essa régua, ela ficou de acordo com o tamanho da caixa que você abriu. Então, eu vou pegar, digamos, à direita aqui, vou clicar aqui, assim, na régua. Vejam que já está o marcador, o símbolo de marcador à direita. Eu vou clicar aqui, assim, por exemplo. E agora, aqui dentro, aqui dentro, ele vai vir sem nada, né? Você coloca o espaçamento que você quer. Se você quer, por exemplo, que tenha pontilhado, como está aqui, você vai colocar, então, pontinhos. Colocamos aqui, ó, um, dois, três, quatro. Vamos encher aqui de pontinhos. Se você não quer pontinhos, eu quero linha reta. Então, vai colocar, então, o underline. Tá? Não, mas eu quero deixar espaço em branco. Você não coloca nada. Então, você colocando, vou colocar aqui pontinhos, ó. Ponto, 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 ponto. Agora, basta que você digite aqui... Opa, desculpa, cliquei sem querer. Já está piscando aqui, ó. Basta que você digite uma palavra que você queira. Deixa eu ver por aqui que não saiu aqui. Eu acho que eu estou com esse carácter na cor branca, né? Aqui, ó, preto. Isto. Aí, agora sim. Tipo de fonte, também importante, né? Vamos pegar uma fonte mais simplesinha aqui. Aí. Então, você digita a palavra que você quer, dá a tecla Tab. Ó, por que que não deu certo? Isso que é importante você cuidar, tá? Quando eu estava fazendo aqui a marcação, eu estava fora da caixa. Tem que estar dentro da caixa, com o cursor selecionado, com o cursor piscando, tá? Agora sim, então, marcador à direita. Eu vou clicar aqui. Aqui. Pronto, ó. Apareceu a marcadora aqui. Pontilhado. Vou digitar o que eu quero. Tab. Apareceu. Coloco o número, o valor que eu quiser. Vejo que está ali na direita. Dou Enter. Coloco outra palavra. Tab. Coloco outro número, o valor que eu quiser. Enter. E assim você vai fazendo, tá? Ó, depois de pronto, você pode selecionar isso aqui, que você já fez. E pode trocar, não. Eu não quero pontinhos. Eu quero, como eu disse antes, o Underline, tá? E quero também, também desejo trocar o tipo de letra. Vamos colocar aqui, ó, uma fonte mais, uma fonte mais simplesinha, tá? E aumentamos o tamanho. Ó. Então, veja que agora ficou o Underline, não ficou mais o ponto, tá? E ficou um outro tipo de letra. É muito fácil você fazer isso. E outra coisa, você pode arrastar para fora aqui, ó, para não atrapalhar. E depois, basta que você clique de novo nesse, clique nesse, nesse imã, tá? Ele vai posicionar sobre o texto. Ele vai exatamente sobre a posição do texto. Então, agora, ó, é bem isso. É bem fácil, né? Vamos criar, então, isso aqui, tá? Para que a gente possa criar, então, eu vou criar uma caixa aqui. Deixa eu usar a barra de espaço. Vou fazer o menuzinho rapidinho aqui, ó. Abro uma caixa de espaço. E vou escolher aqui um tipo de pintura padrão. Tá? Patterns. Então, você pode escolher aqui. Somos pretos e branco, tá? Decorativo. Natureza. Animal. Não, vou pegar decorativos. Deixa eu ver. Natureza. Folhagens. Se eu não me engano, foi isso aqui que eu usei antes. Ó. Claro, tu pode pesquisar na internet e usar algum de acordo com a alimentação, né? Mas isso aqui, ó. Ele é... A flor, ele geralmente atrasa a ideia de limpeza, de perfume e tal, né? É, pode ser essa aqui mesmo, tá? Você pode escolher, logicamente, qualquer uma aqui. Mas, ó, pra montar, agora eu preciso daquele símbolo. Isso aqui, ele é um símbolo pronto aqui do Illustrator, tá? Geralmente, a gente precisa procurar usar vetores, né? Pra você não ter problema na hora de fazer a impressão, tipo de um banner, alguma coisa em alta qualidade, um alto tamanho. Então, eu vou ver aqui, ó. Símbolos ou aqui diretamente, aqui, ó. Símbolos. Esse símbolo que eu quero, se eu não me engano, se eu não me engano, ele está... Deixa eu ver, não, não é aqui em caracteres. Logo Elements. Aqui, ó. Logo Elements. Aqui eu tenho um cozinheiro, um chefe. Botão direito aqui nele. Eu vou refletir ele. Isto. Tá com o preview ligado aqui. Não quero cópia. Refletir. Aí está. Tá. Eu quero, de propósito, essa mesma cor aqui eu. Então, eu vou deixar ele aqui. Agora, eu vou abrir uma caixa, ó. Um novo box. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu exibir aqui, ó. As minhas camadas. Vou criar uma camadinha nova. Eu até vou jogar esse chefe pra cima aqui. Isto. Criar uma camada nova de novo. Eu vou abrir, digamos, uma caixa aqui, ó. Tá. Vou pintar ela de branco. E agora eu vou jogar ela para trás aqui, ó. Organizar. Send Backwards. De novo. Organizar. Ah, não. Ele não vai porque não está no mesmo grupo, né? Eu preciso jogar manualmente aqui, tá? Se ele estivesse no mesmo grupo, ele iria. Ok? Aí. Aí está. Agora, eu vou escrever aqui, menu. Menu. Beleza. Vou colocar aqui. Trocar o tipo de fonte. Pode ser essa fonte mesmo. Não tem problema. E agora, eu vou fazer já a tabulação. Então, eu vou pegar o T de texto, como a gente viu a recém. E vou abrir uma caixa aqui dentro. Tá? Vou apagar aqui. E já vou exibir, então, o Windows, menu janela, tipo, tabulação. Aí está. Já posso escolher, então, a posição aqui. Aqui, o tipo de preenchimento que eu quero. Ele veio com o último que eu usei. Eu quero pontilhado. Ponto, 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 ponto. Fechou? E agora, então, eu só posso digitar. Então, eu vou colocar porções. Porções. Enter. Enter. E agora, eu vou começar a digitar, tá? Para não perder tempo aqui, eu vou digitar rapidinho. Ó, vou colocar primeiro aqui, tá? Calabresa. Acebolada. Vou dar a tecla Tab. Ele já foi diretamente aqui para trás. Vou colocar o R cifrão. Vou colocar o valor. R$20. Dou Enter. Já posso fazer a próxima aqui. Ok. Digitei, tá? Aqui, ainda, você pode ajustar aqui, ó. Deixar menor a régua. Ou maior. Ou você aumentar a caixa de texto. Que foi o que eu fiz, tá? Eu aumentei um pouquinho a caixa de texto aqui. Peguei a ferramenta de seleção de texto. Só seleciona aqui, ó. E você consegue aqui, ó. Mudar a posição, tá vendo? Do pontinho. Isso aqui não existe, tá? Isso aqui, ele tinha um sobrando, ele não tem problema. É isso aqui, que é o nosso marcador. Aí, então agora eu só modifico aqui a fonte que eu quero. Prontinho. Aí está. E este aqui, então, eu também vou aumentar o tamanho da letra. Pronto. Vou dar mais um Enter aqui. Está pronto. Posso fechar aqui, tá? E ainda esse box que está aqui, ó. Eu posso deixar um pouquinho ele transparente, ó. Aí está, então, o meu menu. Tá? Isso aqui eu não quero cor de borda, por exemplo, ó. Aí está, então, o meu menu criado, né? Usando o recurso de tabulação. É super fácil. Não tem nenhum segredo. Ok? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.